O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, vai assentar 113 famílias em dois municípios de Minas Gerais. O projeto de assentamento Nova Conquista II tem área de 300 hectares e fica no município de Campo do Meio. Lá, 13 famílias serão assentadas. E o projeto de assentamento Denis Gonçalves, com área de 4.300 hectares no município de Goianá, vai receber 100 famílias.